Recentemente, é para que não nos notifiquemos toda a vida em sentido oposto a expectativa do alto, é indispensável saibamos preservar o esforço de auto-aperfeiçoamento e vigilância constante na atividade que nos ajuda e enobreça. Se algum ideal divino te atende o Espírito, não ouvires o serviço diário para que se concretize em momento oportuno, aí seja favorável a realização, as corregualidades de alma voltada para a meta, a percalços e lutas de espinhos e pedrouços na senda, prossegue mesmo assim o tempo implacável, dominador de civilizações e ordens, marcha apenas por 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, pedir a Jesus, seu Filho amado, que nos conceda uma tarde de luz e amor com a ajuda de Francisco de Assis, com os mentores espirituais da casa e que todos aqui presentes, com seus guias espirituais, consigamos elevar a palavra que os nossos irmãos irão nos apresentar hoje, com muito amor e muita luz, para que possamos demonstrar no nosso dia a dia, toda a nossa aprendizada na tarde de hoje. Fica conosco Jesus, fica conosco Francisco de Assis, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Boa tarde pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. E vamos falar da reencarnação sobre três aspectos. O religioso, o científico e o filosófico. Rouba a minha parte E falar sobre aspecto religioso E eu vou tentar fazer uma Eu vou centrar principalmente Num segmento religioso O segmento judaico A Bíblia Que foi tirada da Toral Que é o livro religioso dos judeus Mas eu vou fazer uma breve abordagem Sobre outros dois segmentos religiosos O egípcio Que é do livro dos mortos E o Barraga Maghita Que é dos hindus Onde há referências clares Da vida pós-morte e da reencarnação Por quê? Nós já lembramos no livro Caminho da Luz Que houve um momento num sistema aí Chamado Capela Que havia um planetinho Inclusive o nosso Que passava por esses mesmos momentos Que nós estamos passando até agora Um momento de transição E lá alguns daqueles espíritos Que já conheciam verdades Que nós conhecemos hoje Verdades da reencarnação Da mortalidade da alma De teus únicos Mas que não conheciam Vivenciá-las Porque eu aprendi uma coisa Que é muito falada Pelos espíritos E isso já foi falado lá no livro dos mortos E no Barraga Maghita A questão do autoconhecimento Como chave fundamental Para libertar o espírito Para levantar a felicidade Isso já foi falado lá Porque aqueles espíritos Reencarnados aqui Traziam essa verdade dentro de si Através da dor E se aflorou Só para vocês terem uma situada De onde eu vou abordar O aspecto religioso Carrocaros de cima da Bíblia Meus irmãos e minhas irmãs A Bíblia tem tantos gelados Implícipes e alguns explícipes Da reencarnação A gente fica até assustado Mas não vai dar para abordar a todos No final Eu mostrarei alguns detalhes Algumas transcrições Que eu tinha ido a tempo e coloquei Para te analisar Então eu vou começar Religioso Quem é religião para vocês? Quem é religião, Luciano? Não precisa responder Se quiser só Quem é religião? Alguém tem uma ideia De ser religião? Relicação Muito bem Estou sentindo a presença De um franciscano De cada senhora Mandou muito bem Isso mesmo A religião A finalidade dela Era gerigar alguma coisa Nós Na nossa interpretação Que eu já disse Nós é a doutrina espírita Mesmo Nós é o Espírito Durante muito tempo Questionando esse aspecto Religioso da religião Não aceitávamos A doutrina espírita Como religião No aspecto No significado Verdadeiro da palavra Ela é uma religião Ela visa religar o homem A Deus Por que religar? Pegando o contexto da Bíblia Quando o homem está A dar um pecado O que significa pecado? A origem da palavra Pecatum Do latim Significa Errar o alvo Quando o homem está Errando o alvo Traz sofrimento para ele Aí ele vai buscar Acertar o alvo Soou uma forma de acertar o alvo Se religando com Deus E para se religar com Deus Ele precisa congregar Em grupo Ninguém vai para Deus sozinho Ninguém Nós somos fracos demais Para ir para Deus sozinho Para ir para Deus Nós temos que congregar Juntos Vários corações Para que aquele coração Que está mais equilibrado Naquele momento A auxílio Que fica mais fertilizado Esse é o significado da religião Deligar Por isso que o Cristo Quando foi embora Ele disse Ele falou O último mandamento Constitulou O mandamento Do conceito judaico É ordem O Cristo falou Toma a última ordem A vocês Amar os uns aos outros Como eu os amei O que ele falou? Eu sou o poder Que ele guia Que a doutrina espírita Ele toma Ame uns aos outros Como um modelo Como guia Então para religar a Deus Nós precisamos disso Mas eu pergunte É possível alcançar O amor de Jesus De uma única existência? Quem é que ama Como Cristo levanta a mão? Isso é que o mundo É mais fácil Olha Se nós que já temos Uma vida De certa forma Facilitada Temos dificuldade Para amar Imagina se nós tivéssemos Nascido Nascia Em pleno conflito Armado Teres que atravessar O Mediterrâneo Num barquinho Seria muito mais difícil Amar a Deus Não se tivéssemos Justiçados Por isso Que não pode existir Uma única vida Tá Por favor Então Eu vou entrar aqui Vou primeiro abordar Os hindus Mas antes de falar Dos hindus Eu vou falar Dos egípcios Você já viu falar Do livro dos mortos? Alguém já ouviu falar Nisso? Já ouviu falar Dos mortos? Os egípcios Em torno de mil anos Antes de Cristo Eles já sabiam Que havia vida Pós-mordos No livro dos mortos Você sabe como é Que é o julgamento lá? Eles acreditavam Tá transcrito lá O escrito contra o morto Vai ser julgado Vocês acham Que quando nós Desencarnamos Nós passamos Por alguma avaliação? Quem acha isso? Já que acha Nós passamos Por uma avaliação Consencial Os egípcios Já sabiam disso Por quê? Porque eles eram Espíritos Vindos de capela Eles escreveram Um livro Ensinando o homem Para a morte Sabe o que diz lá Nesse livro? No julgamento Sabe o que é? É um salão Grandão Esse aqui Que fica sentado Rá Que é o nome disso Tomou de rá Tomou de conta Do salão Deus supremo Rá Entra a alma É Rá Entra a alma A culpa é Da Deus amada A Deus amada Significa justiça A alma Que desencarnou Entra no salão Que é a vida eterna Acomprada para Deus Uma arte E a Deus amada Para nenhuma De suas mãos Uma pena Uma puma Que significa Verdade A alma Para a gente Numa balança E lá Está Rosí Perdão Anubis E óleos O Deus que tem Um olho Que enxerga tudo Coloca a puma No braço Da balança E o coração Do morto No outro braço E sabe Que o diabo Pergunta Perdão Que Osíris Pergunta para a alma Há mil anos Antes de Cristo O que de bom Tu fizeste a teu irmão Olha só Ele não junta Para o nás exterior Aí você responde Se for mentira A pluma O coração é mentiroso É pesado Abraça E a pluma levanta A Deus sabe que está mentindo Se ele fala a verdade O coração fica leve A pluma fica mais pesada A pluma fica mais pesada E está por na metade E aí ele ganha o direito A entrar No reino dos céus Olha só Há mil anos Antes de Cristo A prova Do escabeleismo Verdadeiro Um povo Um povo Um mundo essencialmente materialista Violento Dizia que para ganhar a paz Para entrar no céu Tem que armar o próximo Olha que coisa que eu falei Minutos mortos E esse livro aqui Barraga da Bita Uma canção de Deus Os hindus também Segundo Emmanuel É um dos povos Capelinos Que vieram para cá Trouxeram também Uma verdade Bem além do tempo deles Esse livro aqui Chama-se Canção de Deus Ele está inserido Na bica deles Então Mahabharata Esse livro aqui Gandhi A grande alma Ele estudou Basicamente dois livros Segundo o estudo de obra Prova e o dirigido O Barraga da Bita E Página O Sermão da Contagem Foi que estruturou A conduta de vida dele E sabe o que esse livro Aqui ensina para a gente Meus irmãos É a história De uma luta Com terra Olha Em torno de 500 anos De Cristo Dizendo assim Para a gente Nós estamos aqui Porque nós não soubemos Quando estivemos lá Trabalhámos o primeiro Então eles pregaram O mensagem Ensinando a eles Lute Se conheça Se descubra Se trabalhe Esse livro aqui É uma luta Lá está Arjuna e Krishna A personificação Da divindade Está ensinando Arjuna E no livro Significa Uma alma Perdida Arjuna É uma alma perdida Que não sabe o que fazer Está entre o bem e o mal Vem Krishna E vai guiado E é uma luta Por quê? É uma batalha Interior Olha interessante São dois irmãos Por um reino Que nós podemos dizer Seria o reino De Deus Na nossa linguagem Krishna oferece O primeiro irmão Fala O que você quer? O meu exército Ou a minha orientação O mais materialista Escolheu o quê? O exército Arjuna Escolhe o espiritual Eu quero as orientações De Krishna Eu quero as orientações De Deus Olha a mensagem Olha a mensagem que está aqui 500 anos Antes de Cristo E a batalha É uma batalha interior Krishna Deixa claro Olha o que ele fala No verso 22 De esse poema épico Há 500 anos Antes de Cristo Olha o que está escrito lá Assim como se vejam As vestes gastas Para usar vestes novas Também a alma Deixa o corpo usado Para se revestir De novas portas Krishna Em si isso ajuda Olha que coisa fantástica Tudo No mesmo tom Na mensagem que adoram É Deus A conquista O caminho para Deus É afragmento Afragmento Não é de uma hora para outra Olha só isso aqui 500 anos Antes de Cristo E meus irmãos Olha que coisa importante Por favor Agora Agora o outro segmento Também de um povo Que também foi ensinado De capela Os judeus A Torá Que a Torá É a nossa Bíblia Nossa Bíblia foi baseada Em cima disso Olha como está escrito Isso aqui Isso aqui é o hebraico Mesmo Eu peguei isso aqui Do Semeduto Celestino Você não vai ler não Vou ler Eu tenho amor Eu sou poderoso Eu estou ideal Na sua frente Eu vou materializar O texto ali Vou materializar O texto aqui Português Fique tranquilo Vou mostrar o meu poder A vocês Mas não sei qual O tempo Essa palavra aqui Me perdoem Para mim Entendo como hebreu Da época Nas Significa Meu espírito Isrohev Significa Fará votar Isso aqui Isso aqui é o sermão Isso aqui é o sermão de Davi Que ele fala O Senhor É meu pastor Nada me faltará Sermão de Davi Olha a tradução Por favor Vai bater a luz agora Pum Alá Alá Adonai É meu pastor Nada me faltará Em vez de pastar Me fará descansar Para a tranquilidade Das águas Me conduzirá Fará Meu espírito Retornar Davi Quando ele faz Esse salve Segundo o historiador Ele está de frente Para o deserto E atrás dele O exército de Saúl Que era uma tal Ele inspirado Ele faz esse salve E fala Tudo bem O que me acontecer Não tem problema Minha alma vai voltar mesmo Por isso que ele era Um homem à frente Do seu tempo Então Olha aqui Como é que é a mensagem Esse povo 500 anos Antes de Cristo Já sabia da reencarnação E nós vamos por frente Não é um angélio Isso está claro Que ele sabia da reencarnação Vamos mostrar aqui Como a reencarnação é verdade Como a mensagem Que agora deu Meus irmãos e meus irmãos É impossível Nós alcançarmos O amor pleno Num mundo Tão desigual Como o nosso Para aquele que nasce Debaixo de uma capela Lá no sudão De chão batido É tirado do vento Da sua mãe Num mundo suja Sem assexia O cordão O brilho Vai cortando Com uma faca enferrujada E quando ele abre A hora Ele vê que chega Que ele ative Gás de seco Com folha seca Que vai ter Uma infância Com uma barriga Desse tamanho Chega de verme Morrerá Talvez Se tiver sorte Com uns trinta e poucos anos Porque não há vida Em saúde Não existe antibiótico Querer que esse menino Alcance Entenda a Deus Como aquele que nasce Lá nos Estados Unidos Por um médico Escreve artigos Paredes internacionais Assepcia completa Ambiente climatizado Quem é que ele entenda a Deus Vai ser no Rio Não vai poder sonhar Esse astronauta Quando ele vai ter que sonhar Para viver no mesmo Conseguir viver no mesmo Só a reencarnição Torna Deus justo Não existe outro Tá Por favor Luís Vai Olha só Eu vou ter que Isso aí é obsessão Obsessão Para pagar meus filhos Entendendo Por favor Luís Ah Agora Pessoal Vocês acham Que os hebreus Aceitavam novamente A reencarnição Quem acha que aceitavam Quem acha que aceitavam Quem acha que aceitavam Ninguém mais Não tenho medo Vai ganhar Eu vou pedir por Aquele final Senhor Mas não vai Aceitavam Vou pedir A diretora aqui Posso dar bons horas Qualquer que Qualquer que falava É uma bons horas Vai chegar bem Nosso lar Luís É o que eu me zoro Então Aceitavam sim Isso aqui está patente No evangelho Está claro Olha como eles Olha como eles aceitavam Essa aqui é a passagem De Jesus Está andando Junto com seus discípulos De repente Eles viram um cego Olha o detalhe do cego Cego De nascença Nasceu cego É um evangelho Isso hein É um evangelho Pode anotar João 9 e 1 e 12 Procurarem lá Se for registrar Que tem De pretúrgina Anota Procuramos Há várias versões Jovem era Lima Procure lá Está lá Nasceu cego De nascença E os discípulos Perguntavam Rabi Quem pecou Este ou seus pais Para que nascesse cego Ué Como é que ele pecou Antes de nascer Olha a pergunta Ele nasceu Cego Olha quando eu te pergunto Para ele Rabi Quem pecou Este O cego Ou seus pais Mas como é que ele pecou Antes ele já nasceu cego Só se eles acreditassem Que ele tinha vivido Outras vidas Conseguiram Entender isso aqui? Está claro? Podemos conversar Olha que eles tinham A noção Que havia A reencarnação Está lá no Torá Mais um Por favor Luísa Então agora Vocês acreditam Que algo sobrevive O corpo físico? Sim Sim? Todo mundo acredita nisso? O Evangelho também Deixa isso claro Tá? O Evangelho também Deixa isso claro Por favor O Evangelho não É o Evangelho E as cartas de Paulo Olha só Então até a Bíblia Olha que está escrito Inclansiastes E o pó Volte à terra Como era E o Espírito Volte a Deus Que o igreja Então o Espírito É distinto É distinto Do pó É distinto Da matéria Todo mundo concorda? Que há algo dentro de nós Isso explica muita coisa É o caso Então se você ver gêneros Por exemplo Univiterinos Que nasceram do mesmo óvulo E os dois são diferentes Um do outro São fisicamente parecidos Mas comportamento Tem um comportamento diferente De um do outro Por quê? Porque ele não é pó Ele é Espírito Vem de cada um deles É um Espírito Vem de Deus E determina Suas condições Então vamos dizer Esse é claro Que há algo lá Além da matéria Há algo mais dentro da matéria Mais ou mais Olha o que fala Paulo fala em Coríntios É semeado um corpo natural E ressuscita um corpo espiritual Se há corpo natural Há também corpo espiritual Há algo mais É importante ter essa noção Que a gente vai entender Que o nosso Deus Quem acha que o nosso Deus É Deus de matéria? Alguém acha isso? Nosso Deus é Deus de Espírito Por isso que esse menino Nasceu lá no Sudão Com todas as dificuldades E o outro nasceu No Estados Unidos Com todas as facilidades Porque o nosso Deus Ele não está preocupado Com isso aqui Ele está preocupado Com o íntimo A chave da nossa felicidade Está aqui dentro É o Reino de Deus Enquanto a gente É preso A essa coisa Da qualidade No corpo natural Nós não conseguiremos Alcançar a felicidade Ele é algo íntimo Está no corpo espiritual Nessa felicidade Tá? Por favor Mais um Para que a reencarnação? Quem sabe? Para que a reencarnação? Essa paraquê A reencarnação? Eles vão entender O que eu fiz a pergunta aqui Para que a reencarnação? Quem habilita? Para que a gente possa Para que a gente possa Muito bem Quem habilita? Quem habilita? Quem habilita? Vamos lá nos olhos Para a Valéria Para que a gente possa Aventura? Vocês vão acabar Com o medo Se você não se habilita Tem que explicar Aventura de estrada? Então tá É para ter um íntimo Segundo a Valéria? Vamos ver Mais um Olha o que os textos Sai lá e dizem Vamos partir desse princípio Isso está na Gênesis Então o Senhor Deus Ao homem do pó da terra Que retirou o homem do pó da terra E sofrou nas narinas O fôlego da vida E o homem passou a ser Alvo vivente Na definição espírita Existem dois princípios O material e o espiritual Está mais ou menos Como está aqui O material é o pó da terra E o espiritual é o fôlego da vida Que Deus sobrou E passou a se chamar Alvo vivente Quando o princípio espiritual Adentro do ciclo material Vamos saber O segundo a doutrina Ele vira alma Então veja aqui Isso foi criado por Deus Mas você acha Que nessa criação O homem nasceu Pronto, perfeito? Ele precisa de quê? Experiências Vou dar um exemplo para você Vamos imaginar Se eu pegasse a Alice Novinha Quando a Alice Que a Alice nasceu Trancasse a Alice No quarto E só desse comida E água para a Alice Mais nada Ninguém interagia com ela Ninguém conversaria com ela Vou fazer uma pergunta Para vocês Nessa idade Que a Alice Estela Você teria que falar? Não Mas ela é inteligente Ela tem capacidade De falar O que ela fala? O que ela não falaria? Porque ela não tem experiências Ela tem toda a potencialidade Mas se ela não viver experiências Ela não desenvolve As potencialidades O Espírito Quando é soprado por Deus Nos princípios material Toda a potencialidade está lá Mas se ele não viver Experiências na vida Essa potencialidade Não vem à tona Como a Alice Não saberia falar Ela não saberia nada do mundo Que sabe andar Estaria até hoje A gente é rastejando Porque ela não viveu experiências As experiências Que nos amadurecem A potência está aqui Todos nós que estamos aqui Meus irmãos e irmãs Somos filhos da luz Todos nós aqui Somos filhos da luz Há um potencial De nós E depois vamos tentar mostrar Que só a reencarnação Consegue fazer isso Começar Brotar Surgir Por favor Esse nosso Deus É Deus do pó da terra Ou do fôlego da vida Ou seja Ele é o Deus da matéria Ou o Deus do Espírito O que vocês acham? Espírito É dos dois Mas vamos refinar mais Vai ser Para ele O que é mais importante? A matéria Ou o Espírito? Espírito Muito bom Isso Espírito Por que o Espírito É importante para ele Vamos ver mais uma vez Olha só Olha o que está em Mateus Como é que para Deus O importante é o Espírito E a gente Se preocupa muito Achando que nosso Deus É o Deus mais negro É o Deus de prosperidade Ele é o Deus de prosperidade Espiritual Olha o que Mateus fala Eu sou o Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó Olha Deus não é Deus dos mortos Mas Deus dos vivos Ele é Deus daquilo que permanece O Espírito Não da matéria que volta ao pó Ele é Deus do Espírito Mais uma vez Por que que Deus É Deus do Espírito? Mais uma Por isso aqui Está na Gênesis Façamos o homem A nossa imagem e semelhança Que ele reine sobre os peixes Do mar Sobre as aves dos céus Sobre os animais domésticos Sobre toda a terra E sobre todos os gêneros Que se arrastam sobre a terra O que que ele está dizendo aqui? Vou fazer uma pergunta para vocês Em toda a criação Quem é o mais importante? É o leão ou o homem? O homem É o peixe ou o homem? O homem É os animais domésticos ou o homem? O homem O mais importante somos nós Tanto que o homem foi criado No último dia Segundo é o mito Da Gênesis Veja que a alma Deus está preocupado com essa essência Com o Espírito Sagrado de nós Ela é Aquilo que é mais importante Na obra da criação É um estudo chato Mas é um aspecto religioso Que tenta mostrar a vocês Que nos textos sagrados Já vinha sendo transmitido A nossa verdade Isso é muito importante Isso é muito importante para nós Mais uma por favor Olha só O fôlego da vida Pode alcançar o reino de Deus E com a única existência? Vocês acham que é possível? Não Mais uma Olha o que Na primeira epístola de Pedro está Foste degenerados Não a partir de uma semente perecível Mas imperecível Por meio da palavra de Deus A qual é viva e operosa Por toda a eternidade Nós fomos degenerados Por essa mensagem Vou fazer uma pergunta para vocês Sabe o que ele está dizendo aqui? Que não pode ter uma encarnação só? Aí fora A gente recebe sementes Perecíveis Sabe o que seria isso? Não é essa? Negóis Váidade Disputa Competição Primeiro erro Segundo erro Essa mensagem É a mensagem perecível Que luz conduz A infelicidade Um exemplo Se nós estamos reunidos Num grupo De pessoas E houver Qualquer pessoa Nesse grupo Que visa Os seus interesses Em primeiro lugar Dos outros Nesse grupo Desagregará Se houver Num grupo Qualquer pessoa Que procura Colocar a sua imagem Através da autopromoção Acima de qualquer outra pessoa Daquele grupo Esse grupo Desagregará Vou fazer uma pergunta Para vocês Se vamos imaginar Que nós tivéssemos A Luísa tivesse dado Um freio para a gente Uma Quem acertasse A próxima pergunta Que eu fizer Iria para a Espanha Tá? Não importa Quem acertar A próxima pergunta Que eu fizer Vai para a Espanha Com o direito A um acompanhante Tá? Vou fazer uma pergunta Para vocês Vocês têm dois amigos Tem que ser sinceros Tá? Dois amigos Um amigo Simples Humilde Manso Doce E um amigo Alrogante Vaidoso Orgulhoso Questionador Quem você escolheria Para uma companhia? A gente Até nós Que somos maus E queremos o bem Essa coisa do bem É a semente Imperecível A terra Meus irmãos A semente Que Deus colocou Em nós Tá aqui Mas ela não germina Ela precisa de tempo Mas se eu jogar A terra No sol Seca Pedregoso Espinhoso Ela germinará É preciso tratar A terra Através do arado E quem seria o arado? O arado São as experiências Que a gente vive Na vida Que trata Traga o terreno Para que essa semente Passe germinar Sobre o influxo Do sol E doar tudo Os bons pensamentos As boas convivências Então Nós não conseguiremos Isso Se uma única existência Não dá É preciso viver Várias experiências Para que essa semente Passe fortificar Tá Isso é muito importante Nós estamos vivendo Uma época Que isso é Fundamental E lá no livro Os espíritos Dizem Que o maior Um dos problemas Que nós não vivemos Hoje na terra São o fundo De nossas próprias Escolhas As nossas Escolhas Fundamentadas Dessa semente Perecível Está determinando Sofrimento Para nós Hoje Se nós Fizermos Uma retrospectiva Em nossas vidas Vejamos que Escolhas ruins Estão determinando A consequência De dor Hoje para nós Porque nós Deixamos De nos priorizar Pela semente Perecível Por favor Agora Aqui Aquelas referências Para encerrar As referências Que eu falei Para vocês Que estão na Bíblia Falando Da realidade Da reencarnação Olha só Que está em Êxodo Não te Encombarás A elas Nem a servirás Porque eu O Senhor Teu Deus Sou Deus Zeloso Que visita A injustiça Dos pais Olha As coisas erradas Dos pais Ele visita Nos filhos Até a terceira E quarta E quarta geração Daqueles Que me odeio Vocês já Ficam justos Eles descarregaram O filho A injustiça Do pai Até na terceira E quarta geração Não é? Isso aqui é Segundo alguns estudiosos Isso é uma Interpretação Errada Na visão Estudiosos A geração Pode significar Reencargação Ou seja Como é que o nosso Deus Que é amor Que ensina Nos seus dez fundamentos Basicamente o amor Ele vai dizer O que o pai errar Eu vou castigar Meus filhos Isso não é tremendo Ele está dizendo Vai castigar A justiça Dos pais Meus filhos Como é que É uma injustiça Olha aí qual é isso Eu vou castigar A justiça Dos pais Nos filhos Isso é uma injustiça Porque eu vou castigar Um filho Que não errou A não ser Que ele já tenha Vivido antes Tranquilo aí Tá Mais uma Fica por favor Antes Que te formasse No vento Te conheci E antes que saísse Da madre Te santifiquei As nações Que te dei Com o profeta Jeremias Ele está usando Yavé Quando conversa Com Jeremias Jeremias está seguro Ele fala Antes que você nascer Ser concebido Eu já te conhecia Olha aqui Como é que ele conhece Jeremias Se ele não nasceu ainda Isso aqui está Na carta de Jeremias Antes que te formasse No ventre Te conheci E já conhecia Jeremias Antes de eu nascer Como é que você É concebido Mais uma Luísa Por favor Ah não Isso aqui Está no livro Isso aqui É da Bíblia Católica Está no livro De Sérgio de Adoria Salomão Olha o que ele fala Eu era um menino Vigoroso Dotado de uma alma Excelente Ou anjo Como era bom Eu vinha Um corpo intacto Olha só Como ele era um espírito Bom Ele pegou Um corpo Sem deficiências Está na Bíblia No livro da sabedoria Na Bíblia Católica Mais uma Mais uma no livro Por favor Mas esquece É só esse aqui Mais uma É a carta Mais uma Está passando Não vai passar É a carta É a carta É a carta É a carta Está no livro De um livro Para explicar Conseguiu Próximo Ah Aí Olha esse aqui Que está em Lucas Também é claro No diálogo De Jesus Olha E aconteceu Que estando ele só Orando Estavam com ele Discípulos E perguntou Dizendo Quem diz a multidão Que eu sou E respondendo Eles disseram João O Batista Outros Elias E outros Que é um dos profetas Que ressuscitou Ué Se ele era um profeta Que ressuscitou O que é isso? É a encarnação Se ele é Elias E agora é Jesus Isso é a encarnação Vocês concordam do mesmo? Tá Mais um Olha Ele olha Na continuação Do diálogo Mas dito-vos Que Elias Já veio Olha só Elias Já recadou Dito-vos Que Elias Já veio E não Conheceram Mas fizeram Ele tudo O que quiseram Assim farão Eles também Padecer o filho Do homem Está lá No evangelho De Mateus Então Entenderam Os discípulos Que ele falara De João Batista Não é João Batista É Elias Que veio Isso é o que? É a encarnação Entendeu? Isso aqui está no evangelho de Mateus A encarnação Era conhecida Por isso que a mensagem de Jesus Faz sentido Como é que uma mensagem De um homem Que nasceu Numa manjedoura Que era um constro Para animais Se alimentarem Num homem Que nasceu Na cidade Mais pobre De um país Pobre Que era Palestina Na época Uma cidade Tão Pobre Que os próprios Judeus Tinha um preconceito Contra ela E diziam O que pode vir de bom Na Galileia Os próprios judeus Jesus Poderam Na verdade Nascida Um homem Que foi carpinteiro Trabalho Braçal Deixou A mensagem Que hoje Nós estamos fazendo Dele Por que ele não usou A força O poder Se ele não existisse Uma vida só Por que ele não usou A força Para impor A sua A sua mensagem Libertadora Em vez de usar O amor A humildade A paciência Porque ele sabia Que essa mensagem Era a arte eterna Eu vou fazer uma pergunta Para vocês Onde está O rei da época de Jesus Herodes Alguém fala de Herodes? A gente só fala de Herodes Não vai fazer vestibular A gente vai lá Pega o livro Lê E ouve falar de Herodes O Jesus 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 está vivo Em nossos corações Por isso Que a mensagem dele Foi mensagem de amor Porque não foi só Para aquela época Foi para a eternidade Nós temos O privilégio De saber Dessa lei Do universo Que é a reencarnação Isso é muito poderoso Vou contar uma história O problema Vai ser jogado No ponta fogo Tudo empolgado Meu filho Está todo mundo Falava do filho Nasceu o filho Menina Quando ele pegou a menina Ele sentiu uma aversão Profunda Pela filha Aversão E ele não queria sentir Ele falou Meu Deus do céu É o Espírito Meu Deus do céu O que é isso A emoção É mais forte Que a razão A razão dele Dizia Não é uma paz Você é espírita É tua filha Ele tinha que disfarçar Para ninguém perceber Na sala A aversão dele A menina E ele chegava em casa A menina Vinha agarrava na perna Para que ele estava Tentando se livrar Da garota Mas olha o detalhe A menina Não podia ver ele chegar perto Ele chegava Para que ele Queria agraçar Queria A aversão Que ele tinha Pela menina Era exatamente oposto A menina Tinha um amor profundo Por ele Talvez Poda ser um espírito Mais maduro Com o tempo Ela ia agarrando 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 Forçando E um dia Ele chegou em casa Ela não estava Tinha ido viajar O coração dele Apertou De saudade Aí ele descobriu Que a aversão inicial Estava mudando Como um sentimento De amor A reencarnação Existe por isso Aproximar Nações E nós que já sabemos Dessa lei Temos que aproveitar E fazer isso E se meu amigo Fiz Sabendo a reencarnação Entendendo Que aquilo ali Um sentimento Que surgiu do nada Só podia ser De vidas passadas Ele se esforçou Através Da semente Precípio Que nós falamos antes A oração Bons pensamentos Tentando superar Aquilo que o avô Sempre vence Ele aprendeu A conviver amorosamente Com a vida Essa reencarnação Que está nos textos sagrados Vem Vamos dizer isso aí A oportunidade De a gente reconciliar Nós estamos aqui Para reconciliar A finalidade da vida É reconciliação Não dá Para a gente perder Mais tempo É real isso Estamos tensos Sagrados Por favor E Jesus respondeu Para finalizar Na verdade Na verdade Eu te digo Que aquele que não nascei De novo Não pode vir Um rei nos céus E fala para Nicodento Nicodemos Nicodemos entende Essa pergunta Para ele Como diz Mas como pode Um homem velho Voltar a entrar No ventre de sua mãe Ele entendeu Que ele ia nascer Também no corpo Isso Que era o objetivo Que eu pretendia Alcançar para vocês Era demonstrar Que nos textos sagrados A mensagem Da reencarnação Já está lá Vamos fazer Um esforço Entre nós É difícil Mas vamos fazer Um esforço De reconciliação De aproximação De corações Que seja um outro coração Que não queira A aproximação Não nosso Passamos esse esforço Porque essa lei Estudando os livros Textos sagrados A gente vê Que os caperinos Sabiam Que o autoconhecimento O auto aprimoramento O auto melhoramento A não realização disso Os mandou para mim Agora um vídeo Para dar uma explicação Afinal Por favor Aisforço 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 Amém. 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 Meus irmãos e irmãs, nós somos seres humanos. Como seres humanos, somos imperfeitos. Não sabendo que nem aguentamos lidar com a dor. A dor nos assusta, nos causa medo, nos dá desespero, nos deixa irracionais. Através da dor Nós perdemos Por sermos fracos A nossa ligação com Deus Muitos de nós, de vez da dor Plasfema, critica E aquele que acha que não age assim Está no alto engano Aquele que não age assim Não está mais na terra Está em mundo de regeneração Porque aqui é um dos seguros espíritos No coração de todos nós Há mais mal Do que bem E para as crianças E pequenos, como somos nós Dependentes Nós precisamos do outro Eu preciso do outro Eu preciso de vocês Porque senão Eu não conseguirei me religar com Deus Porque eu sou fraco Eu tenho a dor Eu sou tão fraco Que eu só amo Aqueles que concordam comigo Eu sou tão fraco Que eu só amo Aqueles que não me contradizem Eu sou tão fraco Que eu só amo Aqueles que reconhecem Meu gesto de bondade para com ele Se eu sou bom para alguém E ele não reconhece Eu sou tão perfeito Eu sou tão independente Tão independente Tão grandioso Que eu compreendo Eu entendo que ele é frágil E ainda me dou mais Nós não agimos assim Nós somos humanos Imperfeitos Espíritos Para ir mais além Para aprender a comparar Servir Consolar Sustentar Amar Eu preciso de vocês E quantas vezes Meus irmãos Nós estamos sofrendo Aí fora Porque eu não reconheço Isso A importância de vocês Em minha vida É a minha importância Na vida de vocês Essa mensagem Que vem lá Desde os textos sagrados Desde o Barra da Baguita Desde a Vitoral Desde o Livro dos Mortos Vem nos conclamar isso Sejamos irmãos Sejamos irmãos Com as nossas deficiências Mas sejamos irmãos Porque se eu não for irmão de vocês Eu não conseguirei me refrigar a Deus E permanecerei no pecado Errando o alvo E aí meus irmãos A dor visitará minha alma Porque é dali Como está lá Diz Salomão De ter sido um homem bom Nascer no ponto de um tato É da lei Semeia-se Olhe-se Então Que nós consigamos Fazer o esforço Todos nós De transformar Nossas casas espíritas Num núcleo de imandade Num núcleo de amor Num núcleo de companheirismo Onde um coração Aqueça o outro coração Para que quando ele vier Das lutas difíceis lá de fora Das enganos Das traições Das ilusões Das intolerâncias Aqui dentro Ele piva da água viva Do Cristo Do companheirismo Da compreensão Da tolerância Do outro amigo Do coração talonso Além da reencarnação Que é uma verdade É isso de nós Não é à toa Que nós conhecemos Essa verdade Da reencarnação Nós a conhecemos Para fazermos algo Como Membros Irmãos Oraborados Como Cristo Na parte Da criação Que nos cabe Melhorar esse mundo Não dá mais Para ficar sentado Na frente da TV Acusando os políticos Decriminando Apontando seus erros Quando nós mesmos Não temos tolerância E compreensão A filha dele Que está ao nosso lado Não há Não traímos Falando mal Da sua vida Demigrindo Diminuindo Para outros Como mudaremos Esse mundo Desse jeito Só quando Nós nos conscientizarmos Da nossa importância Como os filhos Da luz E começarmos A envolver No núcleo Onde nós Tivemos inserido A tolerância A compreensão Exercendo Vivamente Essa lei da reencarnação Que nós já sabemos Que é real Nós estaremos Sendo filhos de Deus Que Jesus nos ampare Nos sustente Nos fortaleça E que nós consigamos Meus irmãos e minhas irmãs Aproximar Nossos corações Cada vez mais Para que o dia Que o meu coração Tiver frio Congelado Pelo abandono Pela dor Eu consigo Encontrar Nos seus corações Calor O suficiente Para aquecer E dar vida A Deus Muito obrigado Que Jesus Abençoe De sempre